Música Motumbashé, salve a força dos nossos ancestrais, salve o diabo e nada mais. Aqui quem vos fala é Marcius Malik. Vamos dar continuidade conversando sobre quimbanda e alguns assuntos que são relacionados à espiritualidade em geral. Falaram-se para mim, para dar continuidade, falar dos sintomas do assunto que a gente estava conversando, relacionado à esquizofrenia, relacionado a problemas de distúrbio, transtorno, principalmente dentro do nosso culto de matriz africana. Então vamos lá, um dos sintomas que dá para analisar é ego elevado. Quando a pessoa está com o ego muito elevado, ela se acha o dono da verdade, somente ela. Ela é, sabe tudo, ninguém sabe nada, só ela é a dono da verdade, só ela é a detentora de todos os secretos, principalmente dentro do culto de matriz africana. É um outro sintoma também muito comum, que todos estão perseguindo ela. Ela é muito importante que todo mundo está perseguindo ela, todo mundo quer o mal dela, todo mundo está fazendo magia para a cumba, para destruir, para acabar com ela. É um sintoma grave. E dentro desses sintomas, é lógico que tudo começa ali, afastando as suas entidades e dando lugar para outros tipos de entidades. Muitas das vezes, não vou afirmar, eu não vou afirmar, presta bem atenção, não vou afirmar nada, mas a maioria dos casos, quando a pessoa começa a desenvolver esses tipos de perturbações, de esquizofrenia, esses tipos de problemas mental e espiritual, tem a ver também com isso, afasta a sua espiritualidade e começa a dar lugar a outro tipo de seres. Então, a pessoa começa a sentir que é perseguida, a sentir que ninguém se importa com ela, começa a sofrer de insônia, começa a sentir problemas de saúde mental, de saúde espiritual, começa a afetar o lado espiritual e o lado físico. E aí, ela começa a ter problemas de personalidades, bipolaridade, personalidade, esses tipos de problemas. E você vai notar que é fácil, fácil, fácil você notar. Porque, quando realmente, analisa comigo, vamos analisar, vamos analisar essa situação, uma das situações. Um Exu, ele está ali, o seu ancestral, pense comigo, ele está ali para te dar caminho, para te trazer uma evolução espiritual, né? Exu é caminho e Exu também é proteção. Ok. Mas, se um Exu, ele está ali para te proteger, né? O que vocês acham é de se analisar, que o Exu vai, do nada, ele vai virar, vai mandar recado. Está ali, do nada, vira, incorpora um cavalo, aí ele vai mandar recado. Aí é o garoto de recado. Manda recado para tal fulano. Falei para não mexer com o meu menino. Falei para não mexer com a minha menina. Com o meu filho, com o meu cavalo. Falei, avisei, agora eu vou pegar, hein? Vocês acham? Se Exu tiver que proteger, ele vai proteger e pronto. Se alguém fez algo para você, você tem um Exu ali, um seu ancestral, seu Exu, seu Bobogira, e ele sabe que foi injustamente, eles não vão falar nada. Vai cobrar e pronto. Tudo dentro do merecimento. Jamais um Exu ou um Exu ou um Bobogira vai baixar. Em terra, eu vim mandar um recado. Eu avisei para não mexer com o meu menino. Jamais isso. Isso não existe, meu pessoal. Meus irmãos, minhas irmãs, isso não existe. É um equívoco. E eu tenho experiência para falar sobre isso. Uma certa vez, minha esposa é prova, uma certa vez, uma pessoa estava sendo obsediada, estava com um engum, e a minha esposa estava ali fazendo, ajudando essa pessoa. E eu estava ali também, analisando o que estava acontecendo. E esse Exu, ele, com ódio, veio para cima de mim. E no caso ali, ele veio para cima de mim para me encher de porrada. O Eugum estava furioso. Ele veio para cima de mim, e eu fiquei parado. Ele não reagia. Eu poderia ter reagido, mas não reagia. Fiquei parado. Confiei na espiritualidade. Confiei em quem estava por trás de mim. E nisso, o Exu que me acompanha, encostou. Eu nem vou falar que houve incorporação. Ele só encostou. É onde ele encostou. Deu aquela gargalhada. E a pessoa, é como se fosse uma barreira. A pessoa veio até a mim, que ia me pegar ali, injustamente. Ia me encher de porrada. E a pessoa voou para trás. E caiu no chão. Totalmente apagada. E depois acordou sem saber o que tinha acontecido. Perguntando o que aconteceu e tudo mais. E isso foi uma proteção de Exu. Então, quando o Exu tem que proteger, realmente, ele vai proteger e pronto. Se ele tiver que cobrar, ele vai cobrar e pronto. Então, um dos sintomas é esse. É do nada, porque falaram dela. Ela tem aquela mania ali, que todo mundo está perseguindo. Que todo mundo quer o mal dela. Então, aí, do nada, ela se diz, entre aspas, que sai incorporando ali. E o Exu vem para dar o recado. Para de mexer com o meu menino. Não tem deixo nenhum ali, não. É problema psicológico. Problema mental. De ordem espiritual. E de ordem mental. Então, é esses sintomas. De prioridade. Sintomas ali de personalidades. Escutando vozes. A pessoa está totalmente desequilibrada. Não escuta mais os seus tutores. Porque exatamente, os tutores estão tão longe. É daí que surge. A pombogira é fada. Tem pombogira aí, é cinderela. Fada, cinderela. Exu. Igual eu já ouvi aí. Exu belo. E vários tipos de Exu aí. É onde nascem essas fantasias. A pessoa vive uma fantasia. Está fora da realidade. Então, esses tipos de problemas. Dá para se notar. São alguns dos sintomas. Que a pessoa começa... Que a pessoa pode perceber que existe um problema espiritual ali. Dentro de um segmento religioso. A pessoa está com o problema espiritual. E o problema... O problema... É que muitos desses que estão com problemas de ódio espiritual e de ódio mental... São líderes religiosos. É um grande problema isso aí. É um verdadeiro cego... Guiando outros cegos. Espero ter esclarecido pelo menos um pouquinho sobre esse assunto. É só analisar. É só analisar a vida da pessoa. É só analisar o comportamento. E estudar sobre o culto. Porque o culto não nasceu hoje. Como eu disse, né? Lá atrás. É só analisar. Vocês vão perceber. Vai perceber. Um forte e leal abraço a todos. E salve a força dos nossos ancestrais. Larou eixo. Eixo mojuba. Olha só... Obrigado. Obrigado.